Música Ministro do Interior, o seu membro polícia, a Universidade do Capresenta, a sua entrega, o atributo Arte Marseix no Arte Rituais. Membro polícia, o seu unidade especial polícia, o seu membro polícia, o seu comando Penitelli, o município dele, decide onde a sua organização Arte Marseix no Arte Rituais, no acarar serviço profissional, onde protege no servi-povo na nação. Também o Ministro do Interior, Francisco Guterres, o seu membro polícia, o seu membro polícia, o seu membro polícia, o seu membro polícia, Música E ela serve a tudo, serve a polícia. E de que eu sei. E eu me dei presenças, eu uso para ele, me ajuda. Então, tem o povo que não é ornei, tem o jovem que não é ornei. Se eu não me dei artes marxais, não me dei artes marxais, não me dei artes marxais. Mas o que é individualismo, eu não me uso de salas. Usa para os interesses. Ela usa para artes marxais, não usa para... Não é objetivo, não é aquilo aqui. Eu não sei se fosse. Serviço office, serviço profissional. Todos os especialistas me陵em. Continuem em direção, para... Para levar os interesses. Para ficar imp sadly aqui. Para estar no nossoja filho. Comandante-geral Penitelli, no comandante-penitelli município dele, o seu membro será atuado na falta de serviço profissional ou de garantia de segurança para o povo na nação. O Luque é uma questão de profissionalismo, é uma questão de atendimento e apoio para o Grupo Arte Mercês A, KB, KC, Arte Ritual e Partido Político Romano. A razão do governo Socialista Romano de Partido Político Romano é uma questão de atendimento profissional de negócios. Mas é que o serviço é a raiva, mesmo que a gente tenha um problema, a gente tem que servir a instituição e servir a povo. É uma satisfação que a gente tem que fazer, mas a gente vai fazer o profissionalismo e o terreno. O que a gente vai fazer o ético e a comunicação, o dia, pode servir a povo. O que a gente vai fazer o serviço é o serviço profissional, o atendimento dia vai ter o povo e a nação, e o que a gente vai fazer, e a lei não é, e a Constituição da Retele, artigo 147. A gente vai fazer o serviço, e a gente vai fazer o serviço, e a gente vai fazer o serviço, e a gente vai fazer o serviço, pode garantir a situação de segurança e a município dele. Equipa Cobertura, GMN.